O cara não mora aqui, o cara é de outra cidade Ele tinha mandado o motor Só que aí eu pedi pra ele mandar a moto Porque nós também queremos montar aqui na oficina Que é tudo mais fácil pra acertar e regular A moto vai andar de, ó O que é isso aí? KS Racing Aí sim, hein Então é isso aí, ó O cara trouxe a moto aí de outra cidade Twist tinha 330 Então vamos dar início aí Quer dizer, início não, né? Vamos finalizar o nosso trabalho aí Beleza? Vamos rodar o vídeo aí Antes de começar esse vídeo, é o que? O like, vai deixando o like, hein E... O que mais mesmo? Ah, se inscreve no canal Ó A turiça aqui, ó O motor já tá no lugar Já É, parece que tá um pouco solto Tem que apertar Tem que apertar E tá aqui o estampamento bonito, ó Da KS Racing Tá aqui o cabulador que você vai usar, ó De falco Cabulador de falco, ó Que ele tá original É, o sistema vácuo dele, ó Filé, ó Filézinho Então a gente vai tá aí É... Finalizando ela E vai riscar fogo, beleza? Tá aqui, ó Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Modo bonito aí, ó Freio disco traseiro Vamos dar uma partida nela pra nós ver então Trope? 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 Próximo somente Abertura Vamos dar uma volta nela agora Quando estiver triste lembre a primeira é pra baixo O resto é pra cima acelera e põe pra derreter no asfalto O vento na cara dispara e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Mas é cada livramento que papai dos céus nos dá O chão cortou, passou e já um raio Raspou de leve, enrolou o cabo Quero ver pegar Não é por querer aparecer, não Nós lançamos de acelerar Corpo, máquina e uma conexão Sabe os guios loucos de evitar que seja breve o fim Olha os problemáticos, ladrões de pena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena! Sabe, só postura e pra louca nós dá problema Progresso aos bons e ver... ... ... O que você faz? Se eu pegar a dupla face e colar aqui, ela não sai não, né mano? 3M de silicone não sai não, pode pôr. Vai colar a câmera no capacete com isso aí? 3M de silicone não sai não, pode pôr.